Boa tarde pra todo mundo, como é que a gente começa o programa depois desse show de Mira Filizola e esse vídeo ok, a gente quer vídeo ok aqui no SBT Sport também. Não, você tinha que estar lá, você tinha que ter tacharinho, eu já te falei, eu já te falei. Que maravilha, que programa sensacional desse da Mira Filizola hoje. Bom, sextou hein, hoje a gente vai falar de futebol regional, seleção brasileira e de uma atleta aqui da região que deu um passo mega, hiper, mega, espetacular, importante pra carreira. E a gente vai que vai aqui, tá bom? E você pode participar com a gente, vai lá, 18-991-4378-91. Olá, Caicedes. Tudo bem, Marião? Boa tarde, boa tarde pra todo mundo. Cara, eu estou chocado. Eu também, eu estou de cara, eu estou de cara, mas eu acho que você faria uma participação muito legal. Você e a Priscila Andrade, nosso repórter. Daniel Fileto, saia desses karaokê. Não faça mais isso. Você e a Priscila Andrade que são adeptos do karaokê, acho que se dariam muito bem aí nesse desafio da Mira. Eu só vou no falsete. Sensacional, sensacional. A gente começa falando do Palmeiras, vitória magrinha. Uma vitória fitness contra o CRB. Estava com o time misto, mas a galera esperava um pouquinho mais a equipe, né? Vamos ver como é que foi o gol do William Bigode. O William marcou o gol solitário da vitória do Palmeiras contra o CRB. Saiu no primeiro tempo, aos 42. Bola enfiada para Rony, ele girou e bateu para o gol. O goleiro espalmou e Bigode estava lá para completar. Foi só isso. Palmeiras, 1 a 0, CRB. O estádio do CRB é bem bonito, viu? O próprio Abel Ferreira admitiu que faltou um pouquinho para o Verdão, né? Vamos ver quais foram aí os fatores que ele definiu como a queda de rendimento no segundo tempo. Fala aí, Abel. Nestas condições de clima abafado, a relva muito fofa, até tu entrares no ritmo do jogo, tens ali 5, 10 minutos que tens de te adaptar. E foi isso precisamente que aconteceu. Como disse, desgaste que já tinha acontecido na primeira parte, que levámos com ele na segunda. E estas alterações, quando se fazem num clima destes, isto já nos aconteceu no Independiente Delval, não com a mesma altitude, mas com este mesmo bafo, é assim que se chama. Posso vos dizer, por incrível que pareça, muitos dos meus jogadores hoje perderam mais de 5 quilos. Isto para vocês terem uma ideia. O nosso Departamento de Saúde em Performance foi a primeira comunicação que me fez no final do jogo. O míster temos que hidratar muito bem a equipa, porque hoje o desgaste foi muito grande. Portanto, 5 quilos num jogo, para vocês terem uma ideia do desgaste que este jogo, que este clima, que este campo provocou na nossa equipa. Mas, como disse, era normal que na segunda parte nós cobrássemos essa intensidade por isso. Porque não estamos habituados a este clima, não estamos habituados a este jogo. Foi por isso que baixou um bocadinho a intensidade do jogo. A gente pode falar disso, de futebol da Libertadores, mais para frente, mas um grande amigo meu, Batata, vive falando assim, jogar na Europa é uma coisa, jogar no Brasil é completamente diferente. Se você jogar futebol espanhol, você anda 200 quilômetros. Agora, o que o Abel falou é verdade. Sai daqui de São Paulo, roda 3 mil, 4 mil quilômetros, chega lá em Maceió, calor escaldante, como já dizia aquelas músicas de piripiri, e o pau quebra. De noite está 30 e tralala graus. É, o gramado. Eu acho que o gramado também tem refletido. E assim, eu imagino que o Palmeiras sinta um pouco mais por jogar mais tempo em gramado sintético. Então, quando você joga gramado sintético, a bola é mais rápida, o gramado é mais curto, tem aquela questão da borracha. Quando você pega um gramado pesado como esse, do estádio Repelé, eu acho que sente, acho que você sente bastante. E o Palmeiras deve sofrer ainda com isso também na Libertadores, que a gente falou, né? Em outros estádios, a gente também tem os gramados, claro que na Copa do Brasil o problema é o gramado, se ele é regular, se ele é bom. No Repelé é um gramado bom, mas é um gramado com a grama mais grossa, aquele gramado mais pesado. Na Libertadores, muitas vezes, tem a questão da atitude, né? Que interfere demais. Então, assim, acho que apesar da vitória ter sido magra, o desempenho não foi realmente o que a gente esperava. Quando a gente escalou o time aqui ontem, a gente achou que o time ia render muito mais do que poderia. Mas uma vitória fora de casa, né? E contra o CRB, que não é um time bobo. O capitão do CRB e o zagueiro é o GUM. Jogou no Fluminense muito tempo. O CRB tem jogadores experientes, tem jogadores importantes. Então, acho que entre os três ali, e até o Santos, a gente pode colocar, o Santos, o Corinthians e o Palmeiras, quem pegou o adversário mais difícil na Copa do Brasil, acho que foi o Palmeiras. Então, a vitória fora de casa está de bom tamanho. Classifica aqui, né? Acho que sim. Também acho. Bom, técnico Tite não deixou nenhum dos atletas, nenhum dos jogadores da seleção, dessa entrevista nas vésperas do jogo de hoje. E o jogo é contra o Equador, às nove e meia da noite, pelas eliminatórias da Copa. Somente o treinador falou sobre a disputa da Copa América, e a gente acompanha. uma conversa com o presidente, direta e lealmente falando a ele e as suas opiniões, porque ela, de todos os atletas, ela está muito clara, ela está muito limpa, ela está muito clean. E ela foi externada numa conversa direta, pessoal, com o presidente e comissão técnica. A partir daí, a posição dos atletas também tem. Sim, clara. E para o torcedor fica aqui o nosso respeito. Nós gostaríamos, no momento oportuno, de externar isso a ele. Nós não vamos externar isso agora em função de ter, na prioridade, que jogar bem e ganhar o jogo de amanhã. Esse é o nosso objetivo. entendendo também o aspecto importante e que, no término dessa data FIFA, se não no término, em algum momento, as situações vão ficar claras da nossa posição. Tivemos lealdade, conduzimos ao presidente no primeiro aspecto. E depois ele publicamente vai ser externado. E eu tenho o meu compromisso de, terminou esses dois jogos, eu externar publicamente a minha posição. Vamos lá, então, mostrar a escalação do Brasil, que joga hoje com o Equador, lá em Porto Alegre, lá no campo do Inter de Porto Alegre, né? Vamos lá, no gol Alisson. Aí tem o Danilo, no lado direito, Militão, Marquinhos e Alexandro. Casimiro, para fechar ali, o primeiro homem. Depois tem Paquetá, que não joga há quase 600 anos. Fred, Richard, Carlson Neymar e Gabigol na frente. Bom time do Brasil? Bom time. Acho que o meio campo, os dois ali, o Fred Paquetá, não seriam jogadores que eu teria convocado para esses jogos. O Fred até está jogando, disputou o final de Europa League, né, Mário? Perdeu até para o Fila Real, o Manchester United, que é o time dele. Mas, olhando para o que a gente tem de jogadores brasileiros, acho que não foge muito a isso. O ataque, eu gostei bastante. Acho que o Richard, o Charlson do lado direito é um cara que chega muito, é um ponta muito habilidoso, também corta para o meio. Neymar é a qualidade discutível e o Gabigol titular, eu acho que é muito justo nesse momento. Até porque o Gabriel Jesus não está nem jogando direito, né, no City. Não vem sendo escalado, pelo menos nesse primeiro momento sem o Agüero. Agora, talvez ele volte. Mas acho que a seleção brasileira é favorita para o jogo. O Arboleda, que é o zagueiro da seleção equatoriana, não vai jogar, porque foi confirmado que ele foi testado, que ele testou positivo para a Covid, logo depois daquele episódio lamentável da festa. Camerão, um por favor aqui. Parabéns. Parabéns com ironia. Olha as palmas. Cadê? Uma salva de palmas para o Arboleda. Ele estava em isolamento, né? Deus abençoe o Arboleda. Um testou positivo para a Covid. Deus abençoe ele. Implicado, né? Responsabilidade, né? É brincadeira, né? Deixa, vamos ficar quietos. Vamos para o WhatsApp aqui. É bom para a seleção, porque é um jogador, é um bom zagueiro, que não vai jogar hoje. Mais palmas para o Arboleda, por favor. Mais palmas para o Arboleda, Ronan. O Luciano de São... Olha lá. Boa. É isso. Sucesso para o Arboleda. Luciano de Rio Preto, boa tarde, mas já está na hora do Palmeiras começar a olhar outro técnico. Até hoje, eu vejo que o Palmeiras entregou a final do Paulistão para o São Paulo. Põe o Luciano na tela aí. Olha lá, o Luciano acompanhando a gente aí. Valeu, Luciano. Luciano, deixa eu te falar uma coisa. O senhor está afobado. Ponto final. Mas o Abel também tem que ser um pouquinho mais... Maleado. Abrir um pouco a cabeça dele, né? Acho que ele está... Em alguns momentos, acho que ele está com muito estrelismo, digamos assim. É porque o Paulista... Sabe o que é o problema, Caio? O Paulista, todo mundo fala que é o patinho feio, mas perde o Paulista. Pois é. Perde um clássico. Perde a final, né? É, nego não... Ah, mas é Paulistinha. Ah, é Paulistinha. Ah, o Paulista é muito importante. Perde o Paulista. Eu gosto do Paulista. É crise, problema, não serve. Pô, como não serve? Tem mais? O Lucas, de São Paulo, olha que legal. Sou fã de vocês. Valeu, Luquinha. Valeu, Lucas. Estamos juntos. Grande abraço, cara. A audiência é legal. Lucas Fernando de Beriguim, meu, Palmeiras ganhou, Mário. O Palmeiras tem que melhorar o ataque. Então, Luquinha aí. Boa, Lucas. Hoje está de Bayern de Munique. Está de Bayern. Esse ataque é bom, hein? Ele falou que o Palmeiras ia ganhar. Tem que trazer esse menino aqui para dar os resultados do jogo. Para dar o pitaco aí, né? Mas o Palmeiras tem que melhorar um pouco o ataque. Sem a criação do Palmeiras está devendo muito. Rafael Veiga é um cara que precisa melhorar mais. Boa. Vamos para o intervalo? A gente volta. Já. Estamos de volta e agora a gente vai de Série C. Primeiro com o Mirassol. O Leão perdeu aí muitos jogadores para a sequência da temporada e não deu muito tempo de trabalhar. E o Eduardo Batista falou um pouquinho sobre essas saídas aí. Fala, Eduardo. Quando a gente começou quando a gente começou não, quando a gente começou, nós iniciamos o Paulista e a equipe sinalizou pelo conjunto para o futebol apresentado que iria fazer um grande Paulistão novamente, nós já começamos a trabalhar na reposição. Nós já caímos a campo monitorando alguns jogadores, prevendo o que aconteceu. mas mesmo assim acho que passou do previsto. Nós perdemos muita gente, a campanha foi muito boa e a gente acabou perdendo praticamente toda a equipe titular. E isso acabou atrapalhando um pouquinho. Nós fizemos algumas contratações mas são jogadores que chegaram a pouco tempo e fica a expectativa nossa de como eles vão assimilar tudo isso. Como é que esse volume de ideias com tanto pouco tempo de treinamento eles vão colocar isso em prática. A gente procurou fazer o nosso melhor para os jogadores também se dedicar ao máximo e fica a nossa expectativa de de novo fazer um bom campeonato. E o Mirasol ele estreia amanhã às 5 da tarde contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul aqui em Mirasol. perdeu pouca gente um time inteiro. Pouquinho não. O prejuízo disso eu acho que é muito grande. Basicamente você começar um trabalho de novo. Mas é muita gente 11 jogadores? É explicado. É, você não acha. Olhando para o que o Mirasol tem de proposta o problema eu acho que é a prioridade que você vai dar. Eu entendo que para o Mirasol deve ser difícil também receber o assédio de times grandes por exemplo o Moraes que foi para o Santos o Oyama que estava sendo observado até houve negociação com o Botafogo não sei que fim que deu se a gente puder ver depois a gente noticia aqui. O Boza o Boza que foi para o Santos também o Muralha que acabou o contrato voltou para Curitiba então é muito complicado você impedir essas coisas tem contratos que acabam depois do fim do Paulista isso é normal já sabiam disso diretoria o problema é montar um time competitivo igual para jogar um campeonato de brasileiro série C é série C é, mas é um campeonato brasileiro um campeonato brasileiro onde você tem boas equipes equipes estruturadas equipes que já jogaram série A que já jogaram série B então assim o desafio é esse o desafio do Eduardo Batista é esse fez uma campanha excelente na série D fez uma campanha excelente no Paulista agora precisa montar um time competitivo para a série C não é um trabalho fácil é um trabalho eu diria que até claro tem menos pressão mas é um trabalho tão difícil quanto você treinar um time grande Mário porque você tem que montar times do zero para o Paulista depois para a série C aí no outro ano para uma série D porque acontece isso o assédio é grande com essa mudança toda com essa mudança toda do time do Mirasol você acha que nesse momento é primeiro se segurar na série C para depois pensar em subir para a série B ou não já vão para cima faca nos dentes na série B eu acho que planejamento deveria ser para tentar subir sempre tentar subir sempre igual o Novo Horizontino está tentando manteve a base e vai tentar subir também acho que planejamento é esse a questão é se é possível ou não se se manter na série C que eu acho que é bem possível acho que é até natural já é uma coisa muito boa para o Mirasol aí ano que vem tenta montar um time mais competitivo boa agora como disse o Caio Novo Horizontino o Tigre vai lá para cima no sábado contra o Ituano vai jogar lá em Itu às 11 da manhã e o professor Léo Condé fez uma avaliação aí do time adversário põe na tela vamos enfrentar um adversário que não estreou tão bem na competição mas que a gente sabe que tem suas qualidades tem o treinador o Vinícius que já está um bom tempo lá então a gente espera um jogo bem diferente daquele que foi até pela circunstância do jogo a gente fez com que o jogo ficasse fácil mas a gente sabe que o Ituano é uma equipe qualificada que tem tudo para fazer uma boa campanha então a gente espera um jogo difícil mas o Novo Horizontino está preparado para fazer uma grande partida fazer um jogo forte como sempre vem fazendo aí desde o início do ano Carinha de quem renovou o contrato legal né e merece né fez uma campanha bem bacana é um jogo de campeonato paulista né Novo Horizontino e Ituano você vê como que a série é complicada né você pega adversários que jogam em elite dos estaduais então é um jogo tão difícil como se fosse no estadual o desafio do Novo Horizontino é tentar ser competitivo com esses diferentes times né e eu acho que é o Novo Horizontino é mais time hoje que o Ituano acho que consegue um resultado bacana mesmo fora de casa tem mais time para conseguir talvez até esses três pontos né somar muito agora no começo é muito importante aproveitar aquele cochilo né que tem alguns times que começam meio cochilando acho que vai dar tempo tem time que já foi campeão assim né fazendo os pontos no primeiro turno para depois ir para outra fase então vamos ver como o Novo Horizontino vai se comportar tem time para isso tem time para buscar acesso Mário deixa eu mandar um abraço aqui para o Trovão lógico professor Trovão um abraço também aquele abraço para você viu sabe por que eu estou falando disso sei que a gente vai falar de uma notícia que pegou a gente aqui de surpresa a lutadora arassatubense a Tabata Hitch vai estrear pelo UFC Las Vegas amanhã meu filho que que é isso ela estava lutando pelo Invicta e foi chamada para substituir a Marina Moros que se lesionou a Tabata ela vai enfrentar a francesa Manon Fiorot que elas vão lutar pela categoria peso mosca que é até 50 quilos a atleta arassatubense de 26 anos tem um cartel invicto de 5 vitórias e a adversária tem 6 vitórias e uma derrota o card preliminar começa às 5 da tarde no horário de Brasília e a luta da Tabata vai ser a terceira da noite provavelmente ali umas 15 para 7 muito legal né muito bacana ver essa possibilidade aí da Tabata a categoria é até 57 quilos que ela vai disputar é um sonho chegar na UFC não precisa nem falar né Mário a gente sempre acompanhou o MMA a luta livre como um todo ela se modernizou virou hoje realmente uma organização muito poderosa no mundo todo teve lá o auge no Brasil em 2010 2011 2012 e agora volta a gente volta a ter representantes a gente já tem representantes no masculino mas também volta a ter representantes no feminino e da região que é algo que eu imagino que seja inédito a gente ter uma lutadora da região no UFC então toda sorte do mundo aí para ela se Deus quiser vai sair com a vitória muito legal mesmo o trovão está tomando chá de camomila o homem está nervoso hoje lá muito legal baita notícia tomara que dê tudo certo vamos torcer muito bora para o WhatsApp bora bora lá então vamos lá o Rodriguinho de Rio Preto boa tarde Caio e Mário na opinião de vocês a seleção brasileira não está na hora de ter uma renovação de jogadores um camisa 9 bom quem seria esse camisa 9 bom então eu acho que é o Gabigol o camisa 9 do Brasil hoje né a gente pode colocar alguns ali mais ou menos o Pedro é um cara legal que está surgindo mas o Gabriel fez temporadas do Santos até não tem como não ser ele muito boas né não tem como não ser ele acho que hoje não tem como não ser o Gabriel o titular é vamos lá mas o Tite está renovando eu vejo o Tite com uma renovação lá da terra do Dodô Pantera a parecida do tabuado Miguel agora é só fazer um bolão de quantas vezes o Neymar vai cair na partida cai mais que meus amigos no CS e ontem teve um vídeo toda a tua terra é polêmico assim o que é isso? e ontem teve um vídeo da galera umas crianças conseguiram atravessar a segurança e aí foram acabaram o menino até caiu em cima da perna do Neymar realmente deu pra ver que ele dá uma torcida no pé e saiu mancando né depois da parece que aquele fã tomou um cartão amarelo tá pendurado é perigoso o Caio e o Kaique isso aqui é dupla sertaneja vai citar a mapuã Kai e Kaique fãs de vocês cadê a dupla? olha lá que legal tamo junto camisa do Barça ali Barcelona abraço vocês tem que escolher agora é pisadinha sertanejo vocês tem que escolher o que vocês vão fazer essa época é a melhor da vida né Mara? futebolzinho no fundo de casa show de bola um abraço pra todo mundo bom demais bom demais o Rafael é uma pena ver um time como o Mirasol nessa situação com uma perda imensa de jogadores é triste ver como se repete a situação do Mirasol igual foi o Santo André em 2020 após o Paulistão ô Rafa mas não tem jeito cara infelizmente os caras jogam bem o campeonato vão pra uma fase final a sede aumenta muito pra todo mundo inclusive pro treinador as vezes acaba acontecendo o cara tá lá que tava no Mirasol fez aquela campanha muito boa tirando o São Paulo acabou o campeonato foi pro Guarani boa sexta pro senhor boa sexta boa semana pra todo mundo boa sexta pra vocês cuidem-se a gente tá lá no tela2.com.br a gente volta segunda-feira daquele jeito daquele modelo tchau pra vocês boa semana valeu tchau tchau tchau